Bom, acho que a gente, o mais importante hoje para a gente era o resultado. Acredito que o nosso sistema defensivo hoje demonstrou uma evolução satisfatória. Claro que a gente nunca vai ficar satisfeito, a gente nunca vai ficar contente. Vamos sempre procurar evoluir, trabalhar mais. Mas hoje foi a vitória da garra, da determinação. E eu vou responder um colunista lá no Rio Grande do Sul chamado Luiz N. Pires. Eu sou leitor da coluna dele, gosto, eu respeito muito ele. Mas a forma como ele tratou a vitória, como ele se relacionou, relacionou a vitória em relação ao Inter, o jogo de hoje, foi de um sentido pejorativo. Falou que times que estão na ponta do campeonato não podem perder pontos para as equipes do Nordeste. Aqui no Nordeste se faz um trabalho muito sério, se faz um trabalho muito duro. As pessoas se esmeram todos os dias para encarar, bater de frente com todas as equipes do Brasil, independente do nível delas. Batemos o Corinthians aqui, batemos agora o atual líder do campeonato brasileiro. Então um pouquinho mais de respeito com o Nordeste, um pouquinho mais de respeito com o Vitória. O time teve o retorno, o reforço hoje do Marinho, que inclusive está sendo chamado de motor do time. Qual a importância, você que é capitão, qual a importância do Marinho, até para a confiança de vocês e para o esquema tático do Vitória, quando o Marinho está jogando? Não tenha dúvida que a gente sente falta do Marinho. Assim como a gente sente falta do Matz, a gente não gosta de ver ninguém fora da equipe, fora dos trabalhos do dia a dia, por questões de lesões. Ao retorno dele a gente fica muito feliz, muito feliz com o gol que ele fez. E a gente tem que aproveitar esse momento, tanto dele quanto do Queza, do Dagoberto, do pessoal que vem entrando, e passar a segurança aqui atrás e botar eles em condição de fazer os gols que eles têm ido muito bem. E a gente tem que aproveitar esse momento, muito feliz com o gols que ele fez.